Mesmo de cara lavada Diz que sou sua pintada Eu já lhe disse meu amor Isso só ganho Debotei Que aqui estão Pra ajudar você A encontrar O caminho de casa Mesmo de cara lavada Diz que sou sua pintada Eu já lhe disse meu amor Isso só ganho Debotei Que aqui estão Pra ajudar você A encontrar O caminho de casa Eu já lhe disse meu amor 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 E feito O velho jogo De ligar os pontos Você vai achar Vai me encontrar Eu já lhe disse meu amor 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 Obrigado.